Saudações vascanismos e o povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Bem, eu não ia falar sobre isso, mas dei uma improvisada aqui para poder falar um pouco sobre essa situação da saída de Vanderlei Luxemburgo. Hoje saiu aí uma declaração referente a essa situação do Vanderlei Luxemburgo e eu vou dar a minha opinião sobre o que o Luxemburgo disse. Em base, eu gostaria só de deixar claro que isso ainda está muito verde, até o final do campeonato muita coisa vai acontecer e negócio de renovação ainda vai demorar muito. Então, o que eu vou dizer aqui é basicamente só opinião, ok? Tendo isso em vista, vamos que vamos. Rito ao padrão, se você puder, curte o vídeo que a curtida de vocês me ajuda demais, comenta, compartilha e vamos lá. Bem, desde o início, desde a primeira entrevista do Luxemburgo, o Luxemburgo tem dito as seguintes coisas. Uma é que ele iria brigar para tirar o Vasco ali da zona da confusão. Não, ele nunca disse nada diferente disso. Depois de sair da zona da confusão, ele tentaria olhar lá para cima, mas o objetivo dele era tirar o Vasco dali, um dos primeiros discursos dele. E o segundo, que quando falava sobre 2020, ele falava que iria sentar com o presidente e ver como é que ficaria o ano que vem. Se continuaria atrasando salário, se iria trazer jogadores, como é que ficaria o Vasco no ano seguinte. Pois é, essas coisas o Vanderlei Luxemburgo já vem dizendo várias vezes, não é de hoje. Várias entrevistas ele já deu essas mesmas declarações. E hoje saiu aí uma bomba referente ao Luxemburgo, de ele ter dito que iria sair do Vasco, que caso o Vasco não brigasse por título e blá blá blá. Na real, nada de novo. Por que ficou nessa situação? O Vasco fez um jogo contra o Flamengo e depois desse jogo, todos os olhos se voltaram ao Vanderlei Luxemburgo e a mídia caiu em cima de poder tirar uma notícia daí. E tentou engrandecer demais essa declaração do Luxemburgo, quando na verdade ele disse a mesma coisa que ele já disse nas outras entrevistas. Queria sentar, conversar com o presidente e ver qual iria ser a situação do Vasco para o ano que vem, em relação ao salário, em relação a elenco. Mesma coisa, isso aí não mudou. Pois é, qual é a situação que estão colocando? Vou falar em cima disso. Que o Luxemburgo quer entrar num time que vá brigar por títulos ano que vem. E a situação do Vasco dependeria muito dessas possíveis propostas para Vanderlei Luxemburgo, caso viessem ou não, e qual seria a proposta para o Vasco. Bem, primeiro vamos ver nisso de brigar para o título ano que vem. Os times que estão lá na ponta, o Flamengo hoje está com o Jorge Jesus, não iria, Palmeiras, Mano Menezes, não iria, o Santos com São Paoli. Existe um problema ali com o São Paoli, se vai renovar ou não. Mas até então o São Paoli continua no Santos. Caso o São Paoli saia do Santos, aí vai ver qual seria a resposta da diretoria. Mas por enquanto, para o ano que vem, já existe um acerto São Paoli e Santos. Beleza, Grêmio, Renato Gaúcho. O Internacional está fechado com um técnico que já vem de fora. Provavelmente ano que vem vai sair o Zé Ricardo e já vai vir esse técnico. É o que já está mais ou menos estipulado. O Corinthians está fechado com o técnico do Atlético Paranaense, que me fugiu o nome agora. Não vou lembrar, não vou lembrar. O técnico do Atlético Paranaense, a audiência agora foi para o Corinthians. E você tem ali o Atlético Paranaense, que ficou sem técnico, nós não sabemos qual vai ser a situação. O Bahia do Roger Machado. E você tem no meio disso tudo aí o Vasco. Se você ver, boa parte dos times já tem seus técnicos definidos e não vai ser o Luxemburgo que vai entrar ali. Ele vai ficar numa situação diferente ali para escolher entre um ou outro time que não vai dar uma situação tão diferente da situação que ele vai ter do Vasco. Pode ter uma ou outra diferença dependendo do time, mas não vai ser nada extremamente absurdo dependendo do investimento que o campeão quer fazer. Então essa história que estão colocando de time que vai brigar para o título para o Vanderlei Luxemburgo, cara, a maioria dos times já tem seu técnico definido. Eu acho muito difícil, acho muito improvável o Vanderlei Luxemburgo entrar aí em um outro time desses que já estão com as suas definições feitas. Se entrar, vai ser uma parada muito assim fora da expectativa, mas o normal é que não aconteça. Isso quer dizer que ele vai ficar no Vasco? Não, porque a outra contrapartida ainda não mudou. Vai depender muito das garantias que o Campello vai dar para o Luxemburgo para o ano que vem. Primeira situação de salários, que o Vasco deveria manter os salários em dia. E essa situação de atrasos de salários tem sido recorrente no Vasco ao longo dos anos. O clube não consegue manter seu fluxo de caixas, tem muitas penhoras nos dinheiros que vão entrando, sufocando o clube, que fica dependendo dos dinheiros da cota de TV para se arranjar daqui e de lá. Geralmente os novos modelos de patrocínio não estão ajudando o clube nenhum. Então o Vasco fica com esse dinheiro quase que todo que retido, não conseguindo ter grana para poder pagar salário. Então a situação salarial do Vasco continua sendo uma incógnita. Vai depender muito de uma venda de jogador. Vai ter que vender algum jogador para ter um fluxo de caixa durante o ano, para poder administrar esse dinheiro da cota de TV, para poder ir pagando os salários direitos durante o ano. O que ainda assim pode dar errado mesmo que essa venda aconteça. E dois, o time que o Luxemburgo está querendo para brigar por alguma coisa, para brigar por títulos. Pois é, primeiro investimento. Não podemos comprar jogador, isso não vai acontecer. Tira isso da cabeça, o Vasco vai pegar 10 milhões de euros e comprar um jogador. Não vai, não vai. A gente está em processo de austeridade, a gente mantém a situação ainda de pagamento, de fluxo de caixa ainda meio, mais ou menos. Então não podemos gastar altos valores para comprar jogador, que na verdade acredito que nem tenhamos esses altos valores para pagar. Então não vamos comprar jogador, isso não vai acontecer. Caso venha um jogador, será algum jogador aí que não cabe em outro time, que esteja livre em mercado. Pode ser um jogador de qualidade? Pode, mas teria que ser um jogador que está livre, que vai ficar sem contrato em 2020 e o Vasco pode abordar ele ou fornecer só o salário. Até aí, beleza. Mas o Vasco precisa se reforçar em várias posições, algumas lá na frente, algumas no meio, algumas atrás. E não vai dar para comprar, no caso, contratar jogador de qualidade para todos esses setores. Alguém vai ratear ali. Se você vai contratar bons jogadores para frente, talvez no meio ou atrás sejam mais ou menos. Se você vai contratar bons jogadores no meio, talvez para frente, para trás, seja mais ou menos. E por aí adiante. Muito dificilmente vai acertar em todos os setores. Em algum setor o investimento vai ser meia-bomba, entendeu? Então, o investimento de elenco, de ter um bom elenco para brigar por títulos, cara, isso para a atual situação é muito complicado. Talvez consiga montar um time para uma Copa, para uma Sul-Americana, para uma Copa do Brasil, mas para um campeonato longo de pontos corridos como o brasileiro, é muito complicado. Pela situação atual, eu acho difícil isso acontecer. Eu sei que nesse momento você vai estar me xingando, falando que eu tenho que acreditar, porque se quer Vasco, a gente tem que acreditar nos absurdos, maravilhosos que vão acontecer misticamente. Mas, sendo realista, pensando assim, pelo que eu acho mesmo, eu vejo essa possibilidade como muito remota, gente. Eu acho muito difícil o Vasco ter um investimento assim para poder comprar, trazer, reformular um elenco inteiro, ter 22 ótimos jogadores. Não vejo isso acontecendo. Ah, mas vai ficar sincero, tem a Cataria Line, tem investidor daqui, vai vir jogador porque gosta do Vasco. Bem, tudo isso é suposição. Até então, nenhuma dessas coisas estão tratando com a realidade. É o que a gente espera, é o que a gente imagina, é o que a gente torce, é o que pode. Mas a real, o que a gente tem hoje de real para trazer, é que o Vasco está numa situação financeira complicada e tem que manter a sua austeridade, tem que gastar um pouco devagar, não pode ser nada muito extravagante, porque senão ferra o clube financeiramente. E nesse contexto que a gente tem a situação do Luxemburgo. Primeiro, sabe se o Campello vai manter os salários em dia? Qual é a garantia do Campello que vai manter esses salários em dia? Como o Campello vai dar essas garantias para o Luxemburgo? E outra, o Vasco vai conseguir trazer reforços de peso, jogadores que vão agregar em nível técnico, a nível nacional, poder brigar com os lá de cima? O Campello tem como dar essas garantias? Bem, existe uma terceira situação que o Luxemburgo, ele quer um cargo mais ou menos de manager ali no Vasco, onde ele vai gerir o futebol, não só como técnico, mas vai fazer uma gerência ali. E é isso também que pode estar tendo esse entrave. Isso é só uma especulação, não é uma informação. E que talvez essa situação de manager pode ser o trunfo para segurar o Luxemburgo. Que ele seria, além do técnico, o cara que vai cuidar ali do futebol, tratar das negociações, essas coisas, vai ser o cara forte do Vasco. E talvez o Campello use isso para seduzir o Luxemburgo. Por enquanto, gente, não existe nada de confirmado. O Luxemburgo permanece técnico do Vasco até o final do ano agora. Terminou o campeonato, que eles vão sentar para discutir a renovação. Não vejo ainda possibilidade, pelo menos até o presente momento, não existe propostas concretas de outro time. Então, por enquanto, a gente vai ter que aguardar até dezembro para saber se o Lucha fica ou não. Bem, em base seria isso. Eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha das exigências do Luxemburgo? Você acha que são viáveis? Você acha que não? Está na realidade? Não está na realidade? Por quê? Comenta aqui embaixo. Deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal. Se inscreve. Curte o vídeo para dar uma olhada para o canal. É isso aí. Beleza? Então, valeu. Falou. Até mais. Até mais.